E olha eu aqui de novo sejam muito bem-vindos a Universo Trap Hunters Dark Souls agora nós bora lá bora jogar primeiramente agradecer os meus inscritos pessoal que se escreve que se inscreveu muito obrigado a todos aí muito agradecido né só tá comentando sobre o jogo E aí o meu o invocar ajudante tem que ter ajudante agora que agora a jornada é um pouco mais longa E aí eu vou invocar e não vê que vai acontecer e se tiver se tiver fantasma sumune também pode sumonar tem problema nenhum e vambora e aí e aí Ok, já para ajudar, para a gente limpar a área e ficar com a área de pesquisa, para a área de pesquisa, para a área de pesquisa, a gente matar os gigantes, fazer tudo matar esse gigante primeiro qualquer um, né tem alguns itens aqui tá envenenado toma cuidado aqui quando tem algumas melecas no chão dá pra ele não agarrar a gente tu? 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 O que é isso? Ah, aqui não tem... Cadê as melecas? Não tá aqui. Acho que é do outro lado. Vou pegar um item aqui, ó. O que é? Alma, cabelo sem novo. Vamos abrir essa porta. Vamos abrir essa outra. E aqui vai dar um atalho, né? Não acho que é um atalho. É. Aqui tem... Bendete Santo. Bendite Santo, sei lá. E osso de regresso. Mais um item. Capuz da donzela. Item da donzela. Vamos pro outro gigante agora. Espera aí, meu filho. Vou aqui primeiro. Ah, você ficou na mão. Ah, é o atalho pra cortar caminho. Tá bom? Por isso que é bom jogar em cópia às vezes, porque às vezes você não sabe. Você não sabe alguma coisa, um fantasma, um parça, pode te ajudar, né? Então cópia é importante por causa disso. Aqui a espada funciona bem contra esses bichos aí. Cuidado. Desatrapalha pra caramba. Então vamos. Tem um lagartão lá. Vamos 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 lá. E? Machuca, pensa que não machuca, mas machuca. Fragmento grande de titanita, excremento. Manopase Drake. 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 Armadura de Drank. Língua Pálica. É daí que não acabou o meu fio. Martelo duplo de Drank. O Drank se lascou aqui. Acabaram com o Drank, perdeu tudo. Armadura. Perdeu até a língua. Achei a língua Pálica. Então vamos lá. Meu amigo, sumiu? Pegar onde tem aqui. Braseiro. Deu a volta, cortou tudo aqui. Os inimigos. Vamos subir. E abrir essa porta. E agora sim, vai dar um atalho muito bom, né? Bem no começo da fase. Aí está o... 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 é o... um NPC, né? Que na verdade não é um NPC. Hum... que é o Paz! Hum... aqui tem um, não vou matar ainda ele, tem um amuleto aqui, vamos embora, deixa ele aí, vamos cortar com uma catecina, nossa amiga aí, assim, vamos lá, se tivesse tinta na Black Whitten Onion? O que é o joan? O que é o joan? O que é o joan? Como você pode? Você não sabe o que você está? Vou embora de novo. Tchau, tchau. E a gente volta nele. Será que tem saída aqui? Caraca, tô perdido também. Hum... Deixa eu ver... Hum... Vamos ver esse aqui. Nós dois se perdeu, né? A gente tem que ir lá e... E subir a alavanca lá na... Nossa, lá do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então agora a gente vai... Vamos vir por aqui. E subir aqui. Anel das profundezas. Cuidado que você pula aqui. Ó, já caí um inimigo ali. Já tem um inimigo aqui atrás. Mais... Beleza. Outro. Tem uma passagem aqui, mas vou pegar um item aqui primeiro. Peraí meu filho. Peraí meu filho. Deixa eu pegar um item lá. Ó... Tem um item lá embaixo. Arco balista. É isso mesmo? Arco balístia. É isso mesmo? Um lugarzinho chato pra tretar, né? Tem mais um lá. Em. Tem mais um. O que é lindo, papá? Opa! O que que você tá fazendo, meu filho? O que que você tá fazendo? Tá apanhando aí? Opa, pilhar corpo. Opa, besta pesada e armadura do cavaleiro da catedral. Muito bom, muito bom. Então vamos aqui. Temos uma cuidada aqui agora, que aqui é... Ó. Muitos inimigos. Tchau. Tchau. Quanto vai cair não tá bom. Tem um item ali. Tchau. 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 Joia abençoado. Cadê meu... meu ajudante? Tá lá. caísse uma dele foi só cair lá embaixo opa olha o nosso amigo Pazzei é absurdo ah oh sim claro que estou desculpado foi minha mão como você sabe ganhei mais um gesto o protrarse que isso uma moeda enferrujada tem itens que ele vende ó vou comprar 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 o set de catarina né todo comprar também armadura de couro preto o o o o o o a o Bora Aqui Opa Minhoca Pedra do sinal de invasão Para você convocar Inimigos Aqui é lá Era para ter uma entrada aqui Só que está com essa nébula Então Eu não sei o que fazer Vamos Se tem alguma coisa para cá E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morreram os dois Eu e meu companheiro, agora eu vou sozinho Eu vou sozinho Vou fazer esse caminho porque eu não... Parece que ele vem atrás de mim, né? Ele vai... Capuz de escravo Eu não sei porque aquela porta... Tem uma porta para a gente entrar lá? Eu não sei porque aquela porta estava fechada Não sei se é devido ao fantasma Tem uma névoa na porta? Eu não sei se é devido ao fantasma Não sei se é devido ao fantasma Eu não sei se é devido ao fantasma O que você tem que chegar no fantasma? Ele vai me lascar Para isso... Se ele vem, eu me lascar aqui eu já peguei tudo não preciso matar tem que matar aquele ali caraca, tá vendo? olha onde que eu ia no coco esse foi o ali tem as alminhas deixa eu ver aqui uma coisa comprar aqui depois eu vou comprar esse set vamos lá buscar agora minha alma lá as almas, né, que perdeu vamos lá a gente vai voltar aqui também ali 13.000 já pode deixar aí não, né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? Vou comprar! Flecha Venenosa Obrigado, bom compa O que é isso? Um monte Um monte Um monte Um monte Um monte Um monte Parece que não abriu Tinha uma névoa aqui né E a gente chega numa Fogueira Beleza Elma de espinhos Armadura de espinhos Manoplas Perneiras Tudo de espinho Então aqui tem mais um NPC Conversar Solicitar Pacto Sim Vou entrar no Pacto Dedos de Rosária Mais um troféu Pacto dos Dedos de Rosária Troféuzinho pra gente aí A gente não vai fazer nada Só entrar no Pacto Nossa Fogue tá aqui Beleza E mais um vídeo Aí né Chego a pegar mais um troféu Mais um vídeo aí Matamos os gigantes Entramos no Pacto Beleza? Depois daqui a gente vai continuar Então Chegamos numa fogueira Objetivo era as fogueiras mesmo Tudo tranquilo Beleza? Gostou? Comente, compartilhe E deixe aquele joia Eu vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Um abraço a todos Fui